O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido como herói da causa ambiental nesta quarta-feira em Charme no Sheik, onde acontece a COP27, a Conferência do Clima da ONU. Em um evento cercado por um forte dispositivo de segurança, ativistas se sentiram isolados da conferência, mas a participação do petista empolgou os presentes. Nós voltamos para o mundo, vocês sabem. Agora o Brasil é nosso com um grande líder e estamos voltando para a diplomacia. A volta do Lula ao governo do Brasil novamente é uma esperança para os povos indígenas brasileiros, inclusive para os povos indígenas, de que nas políticas anteriores que não deu certo, que foram erradas, que não cometa nesse novo governo, então essa é uma esperança dos povos indígenas. Durante sua participação na conferência, Lula confirmou uma promessa feita durante a campanha pelo Palácio do Planalto, a criação de um Ministério dos Povos Originários. Os agentes de segurança da ONU tiveram que fechar por excesso de público o acesso à sala onde discursou o presidente eleito, que apesar da voz rouca, mostra vitalidade em suas aparições públicas. Entre os presentes na plateia estava o presidente da COP27, o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shukri, que fez uma pausa nas complexas negociações para a declaração final da conferência. Do lado de fora do pavilhão em que discursou, uma pequena multidão se formou, muitos cantando o famoso ole ole olá, lulá, lulá. Segundo a equipe do petista, no balneário egípcio, Lula alterna atos públicos e encontros bilaterais.